Música O Grupo Espaço A apresenta com exclusividade sofás e poltronas da linha Edition. Sofá em couro legítimo na cor bege, pés em metal, enchimento em espuma e encosto regulável proporcionando muito conforto. Opções de módulos que permitem ter um sofá inteiro ou de canto para lhe dar mais liberdade na hora de decorar. Também com opções de módulos, sofá em couro preto, pés de madeira, enchimento em espuma, assento fixo ou deslizante e encosto de cabeça reclinável. E para dar um ar de sofisticação ao ambiente, poltrona em couro na cor azul marinho com puff. Muito conforto também nessa poltrona em couro marrom claro, pés em madeira e com opções de taxas e frisos contrastantes. Todos os produtos da linha Edition tem garantia de até 5 anos. Venha conhecer esse e outros produtos da nova linha Editions da Natuse no showroom do Grupo Espaço A.